Boa tarde a todos, acho que o foco aqui é a gente falar da seleção de fundos e da montagem e gestão ao longo do tempo da carteira de fundos, mas como você bem colocou, acho que cabe primeiro contextualizar o que é o time de Portfolio Solutions e como que essa nossa estrutura agrega no trabalho de gestão dos fundos de fundos. Primeiro, não é uma área só de fundos, é uma área muito mais ampla, eu gosto de falar que é uma área de um one-stop-shop de investimentos e com foco em alocação de classes de ativos, com arquitetura aberta, ou seja, sempre buscando no mercado e no próprio banco o que a gente acha que tem de melhor na composição de um portfólio e com prestação de serviço. Eu acho que é a maneira da gente como gestor tentar se manter próximo do nosso cliente, se manter próximo do investidor e isso acho que traz uma longevidade maior para a relação com o cliente e também na qualidade do resultado final desse investimento. Só voltando à área, hoje é uma área segmentada em três, acho que grandes, verticais. Primeiro, uma área focada em Brasil, onde eu sou responsável. Uma área focada em investimentos globais, comandada pelo Marcelo Santucci, o Carlos Camacho e uma área focada em investimentos e líquidos alternativos globais comandados pelo Guilherme Salgueiro. É um time distribuído entre São Paulo, Miami, Lisboa e agora Luxemburgo. Então, isso reflete um pouquinho da nossa diversidade geográfica. Tanto o time local quanto o time internacional, ele é subdividido em categorias, temos grupos de gestores que eu gosto de falar que são generalistas, que é quem vai estar ali responsável lidando com os portfólios no dia a dia, falando com os nossos clientes internos, com os nossos clientes externos. Um time focado em crédito e aí que no Brasil tem o crédito e investimentos alternativos. Na parte internacional, a gente tem uma área de investimentos alternativos separada, então tem também uma seleção de crédito no time internacional. E uma área focada na seleção de ações, que aqui no Brasil também foca na seleção de fundos imobiliários. Dentro do time, a gente compartilha dois grandes grupos. O primeiro, uma área que é comandada pelo João Scandiuzzi de estratégia, de macroestratégia. Somos quatro economistas traduzindo e adicionando valor a tudo que a gente já tem de informação dentro do banco, do ponto de vista macroeconômico. É uma área que é compartilhada entre os times internacionais e o time local. E uma outra área focada em inteligência de produto, o processo todo por trás do produto e na comunicação, a relação com os investidores e como que a gente se comunica e como a gente passa, faz nossa mensagem chegar ao investidor final. Acho que vocês podem voltar com a provocação. Como que tudo isso, acho que agrega também na seleção de instrumentos? O time que eu acabei não mencionando nos dois lados é um time focado na seleção de gestores, tanto no Brasil quanto na parte internacional. Se a gente for somar dentro da equipe, a gente tem acho que umas oito pessoas, algumas décadas de experiência na seleção de gestores. Um dos nossos seleções de gestores no mercado internacional tem uma grande, uma larga experiência também com o mercado local. Então, isso gera uma grande sinergia para a gente na hora que a gente está discutindo como escolher um gestor aqui no Brasil ou como a gente escolher um gestor líquido globalmente. E como que esse conhecimento macro, conhecimento de seleção de instrumentos finais, seja em crédito ou em ações, ajuda também na seleção? Primeiro que a gente consegue ter uma conversa muito mais direta com os gestores. A gente tem do nosso lado também conhecimento para questioná-los ou avaliar o que eles estão passando. Isso do ponto de vista macro. E na seleção, também na hora que a gente está conversando com o gestor de equipe, que ele está trazendo alguma informação sobre uma companhia, eu acho que a gente tem um pouco mais de conhecimento para poder criticar e poder entender ou até questionar como que eles estão fazendo esse processo. Uma coisa que eu esqueci de mencionar, a gente tem uma área de gestão apartada das demais áreas de gestão do banco, uma área independente, que serve todos os segmentos de clientes aqui dentro do banco. Isso é bom, porque acho que é uma única área falando com os gestores, fazendo esse processo de montagem de portfólios e facilita desde o nosso cliente institucional, seja o fundo de pensão, a seguradora, até a pessoa física, lá no final da ponta também, para a gente fazer essa composição. Acho que a gente acaba aprendendo bastante com os clientes também, como ir adequando e ajustando esse processo ao longo do tempo. Legal, Maser. José Tulipan, você pode falar para a gente como é o processo de investimento da nossa área de portfólio solutions? Bom, obrigado pela pergunta, obrigado a todos que estão assistindo. Então, passando um pouco pelo processo de investimento, como o Maser colocou, a gente atende todas as áreas comerciais do banco. Então, na hora que a gente começa o processo de investimento, a primeira coisa que a gente precisa entender é qual é o horizonte de investimento daquele tipo de investidor, qual é a janela que ele vai apurar, qual é o perfil de investidor do cliente, para a gente entender exatamente como é que vai funcionar o mandato. Dali para frente, o processo de investimento é um asset allocation tradicional. Então, o asset allocation tem algumas etapas e a gente passa por todas elas. E eu acho que, na hora que a gente for discutir um pouco a seleção de gestores, a gente vai passar pela etapa final, eu já vou chegar lá. A primeira etapa é definir qual é o asset allocation estratégico. Então, a gente parte do princípio que as classes de ativos, de forma geral, todas elas têm prêmio sobre uma taxa de juros livres de risco. Então, ao diversificar, você está coletando esse prêmio a seu favor. A diferença, que é onde difere para cada tipo de investidor, é qual que é o horizonte, qual que é o perfil de risco embutido naquele investimento. Então, a gente tem que ter uma seleção, uma divisão entre as classes de ativos bem feitas e é essa que a gente vai procurar perseguir ao longo do tempo. O segundo ponto são os movimentos táticos. Lá fora é mais conhecido como market timing, que nada mais é do que ajustar a sua alocação estrutural para o contexto macroeconômico ou contexto de preço que você estiver observando naquele momento. Então, no momento em que as taxas de juros estão mais elevadas, você pode querer montar uma posição pré-fixada para travar um certo nível de retorno ou se a renda variável estiver muito descontada, aumentar a alocação em renda variável, seja no Brasil, seja no exterior. Então, são desvios táticos que a gente faz. O tático não é necessariamente um trade, são desvios que a gente faz com determinado horizonte de investimento para tentar adequar a carteira dos clientes àquele momento, contexto macro que a gente está vivendo. E o terceiro, essa terceira etapa do processo, é o que a gente chama de seleção de instrumentos ou seleção de ativos, que é para cada classe de ativo, seja renda fixa aqui, renda fixa lá fora, seja na parte de renda variável. Então, na renda fixa, se eu vou estar em títulos públicos ou títulos privados, corporativos ou financeiros. Na parte de renda variável, se eu vou investir através de índice ou se eu vou usar um fundo de gestão ativa. Se vai ser no Brasil ou no exterior, com exposição cambial ou sem exposição cambial. Então, tudo isso entra nessa terceira fase, que é a parte de seleção de instrumentos. E aí, quando a gente fala de seleção de instrumentos, a gente mistura um pouco a conversa com a gestão de fundo de fundos, que uma boa parte do que a gente faz é identificar quem são os melhores gestores para a gente expressar a nossa alocação em determinadas classes. Então, a seleção de gestores é a terceira fase desse processo. Em alguns casos, acho que vale lembrar que o cliente pode nos contratar para uma dessas caixinhas, só para fazer a gestão da parcela de multimercado estruturado ou só para fazer a parcela de renda variável. E a gente tem um processo de seleção de gestores por isso. Eu vou passar rapidamente para o processo, depois a gente vai explorar mais à frente aqui no nosso painel. Mas, selecionar um fundo, eu acho que muita gente gosta de dividir entre análise quantitativa e análise qualitativa. A análise quantitativa é você olhar as medidas de retorno, as medidas de risco do fundo. E a análise qualitativa é focar mais na empresa. Acho que uma outra maneira de abordar é todos esses gestores, essas gestores de recursos, principalmente gestores independentes, são empresas que saíram normalmente de uma tesouraria de um banco ou agora a gente já está na fase de gestores que estão vindo de outras gestores, onde o principal sócio normalmente foi muito bem sucedido na cadeira anterior e passou a ser também um empresário. E aí esse empresário tem um produto que ele vende que é o fundo dele. Então, na hora que a gente vai analisar o produto, o fundo, a gente tem medidas quantitativas para isso. E na hora que a gente vai analisar a parte qualitativa, a gente está olhando muito para a empresa, para saber se aquela empresa tem perenidade, se ela tem uma boa cultura, se ela tem um bom alinhamento, tanto interno quanto também perante os clientes. Então, são coisas que a gente olha, que vão muito além de olhar só a cota de fundo ou um ranking ou a performance dos últimos 12 meses ou um índice de alguma métrica de risco. Então, a nossa análise, ela vai também ir na parte qualitativa e acaba se assemelhando muito a uma análise de uma empresa. E, Tulipan, até fazendo um paralelo aqui para quem está acompanhando a conferência e viu os painéis dos gestores macros ontem ou dos gestores de ações ontem, hoje, até uma autoprovocação. Olha para os gestores e vê como você diferenciaria eles. Em termos de história, de negócios, como você falou, os três de ontem, o Luiz Stubach, o André Jakusky e o Rogério Xavier, como é a história deles, como eles chegaram até lá, como é a maneira de operar o mercado. Se escuta os três falando, obviamente, a gente vê pela opinião ali, as opiniões divergem ou convergem em algum momento, mas eles são a mesma coisa. A formação é igual. Então, você pega o Jakusky e o Xavier, em momentos completamente diferentes do tempo, tomaram a decisão de sair de banco e montar a gestora. O Luiz Stubach, ele nasce praticamente dentro de uma gestora, mas vem de uma corretora inicial, lá atrás, a Redingrifo. Então, isso acho que como que... E os eventos corporativos que a gente vê acontecendo nas próprias empresas, como que elas evoluem? E o paralelo vale para os gestores de equities que a gente acompanhou hoje. Então, para quem está acompanhando, acho que até na hora que vocês escutaram ou vão reescutar ou reassistir as palestras, tentar se provocar de... É tudo a mesma coisa ou não? Acho que é um pouco do ponto que você colocou e tentando trazer um paralelo. Até pegando esse gancho, Masi, eu acho que a indústria de fundos evoluiu muito nos últimos anos. A gente teve um aumento bastante expressivo no número de assets, com diferentes estratégias, uma variedade enorme de produtos. Eu acho que seria legal você falar também o que mudou no processo do asset allocation, da nossa gestão de portfolio solutions ao longo do tempo. Eu começo, eu sou mais velho, acho que dá para ser mais jovem. Está mais acabado que eu, mas é mais jovem. Mas, brincadeira à parte, eu acho que, voltando, estou há 20 anos no mercado de alocação, um pouquinho mais de 20 anos, a indústria de fundos no Brasil mudou completamente. Se a gente olhar que fundos existiam em 2003, quando eu entrei no mercado, e que continuam existindo. Eu vou listar três fundos aqui. E mesmo a maneira de operar da indústria mudou muito. Então, eu acho que tem uma evolução do nosso lado também de identificar essa nova indústria. Boa parte dela surgiu depois de 2009, talvez 2010, 2011, eu acho que teve uma aceleração dessa indústria que existe hoje. Talvez a gente já esteja na quarta geração agora. Então, tem um lado da oferta, de produtos, de como que isso mudou. E também da maneira como que a gente... Olha, eu vou tentar falar de forma muito simples. No início da minha carreira, a gente tentava fazer a alocação de gestores de forma otimizada. Usava um modelo de otimização, basicamente, se eu ia tentar minimizar risco buscando retorno, ou maximizar retorno contravando o risco. E acho que uma das coisas que eu aprendi ao longo do tempo, eu falo que o nosso processo de investimento, ele é depurado com as experiências ao longo do tempo. Então, todos nós trabalhando juntos há muito tempo e vendo erros que cometemos e erros do mercado, a gente foi depurando o processo. E, para mim, aquilo não funciona. A gente está otimizando cota que tem gente pensando. Eu tenho uma conversa que a gente teve com o Rogério Xavier ontem, ele falando sobre modelagem quante, e falou assim, o modelo não consegue pegar a minha opinião. Então, do mesmo jeito que a hora que a gente vai otimizar a cota, não vale nada nesse sentido. Então, acho que esse processo de evolução, parte ainda por usar novos modelos de otimização, mas é muito mais complexo. O paralelo que eu gosto de fazer é, pensando num técnico de um tipo de vôlei, ou de um basquete, ou futebol, o que seja, como que você compõe aquela equipe com players, ou jogadores, ou, no nosso caso, fundos, com características distintas que conjuntamente trabalhem melhor do que individualmente. Fala, você gosta de futebol? apesar do meu time o ano passado ter dado um trabalho para o seu, né, Guimarães? A gente fala, pô, não é porque você não está sendo atacado que você vai tirar o zagueiro, ou que você está jogando só para um lado que não vai ter o outro lado do campo. Então, essa composição que é sempre muito complexa da gente explicar para o cliente e falar, pô, mas esse gestor aqui não está performando. Eu falei, olha, ele vai ter um papel dele em algum momento dentro desse time. Mas eu gosto de olhar muito dessa forma, como que eu monto um portfólio onde cada um dos jogadores façam a sua função. Mas isso acho que é uma evolução da maneira que eu mesmo pensava na composição de portfólio ao longo do tempo. Posso complementar? Acho que tem vários aspectos interessantes nessa pergunta, porque, de fato, a indústria evoluiu muito nos últimos anos e lá atrás a indústria de fundos de fundos era muito utilizada até como acesso. Os gestores eram muito difíceis de acessar, eram regras de resgate mais longas, tickets mínimos mais altos. Você não tinha essa publicidade toda em relação aos gestores. Você colocava o nome de um gestor no Google e não aparecia, dependendo de quem fosse. E, hoje em dia, a gente evoluiu tanto que é quase como se a gente tivesse ido para outro extremo. Agora, existe muito acesso, muita opção e o trabalho dessa curadoria ficou diferente e talvez até um pouco mais importante, porque é tanta opção, tanto acesso para o cliente que é importante ter alguém filtrando isso para você. E, como o Mazer colocou, acho que a analogia com o time de futebol é boa, porque, acho que antigamente era se colocar os 11 melhores em campo, podia tentar fazer algum tipo de modelagem, de otimização, mas, hoje, você tem muito mais dados. E o fato de você ter mais dados simplesmente porque o tempo passou e a indústria evoluiu, faz com que você, não só a indústria evoluiu e melhorou, como a sua análise consegue melhorar também. Então, você sabe exatamente que tipo de gestor performa melhor em cada cenário. Então, como hoje a gente tem acesso a isso, a gente consegue construir uma carteira que, no final do dia, vai ter uma relação risco-retorno melhor. e acho que o fato da indústria ter evoluído faz com que, por exemplo, a indústria de multimercado, acho que de todas as classes de ativos que a gente for buscar e discutir, é uma indústria que é muito focada em geração de alfa. Antigamente, o multimercado era uma coisa só. Você colocava todos eles em uma lista e comparava entre eles. Hoje em dia, você consegue dividir muito bem por estilo. Ainda são classificações internas nossas, mas a gente gosta de agrupar por gestores que são mais carregamento, gestores que são mais trading, gestores que são mais long and short. Então, tem diversos tipos de subgrupos dentro dessa grande classe de multimercado. E aqui, não vou me atrever a falar de inteligência artificial, porque está tendo um outro painel bem mais interessante do que eu vou falar agora, mas a gente também tem utilizado alguns modelos de agrupamento que não são só a nossa opinião em cima do que a gente acha que o gestor tem de vantagem competitiva. O próprio modelo consegue separar quais tipos de gestores vão melhor em cada cenário. Isso a gente bate muito com o que era a nossa opinião quando a gente vai para essa análise mais qualitativa de tentar identificar quais gestores têm cada tipo de vantagem comparativa. Então, acho que a indústria evoluiu muito e vai continuar evoluindo olhando para frente. E é interessante que a gente usa o modelo para questionar ou comprovar algumas opiniões que a gente tem. Acho que você falou bem desse processo, esse modelinho de separação em grupos de estilo de gestores. E a gente está falando especificamente gestores multimercado ou dos estruturados aqui no Brasil, onde você fala qualitativamente, você olha para a estrutura da casa, para o histórico do gestor, esses caras operam muito parecidos. E acho que a surpresa positiva para a gente é que na hora que a gente roda o modelo, justamente ele agrupa esse grupo, no caso, dois gestores que a gente já falou, eles são muito parecidos. Então, para que eu vou ter os dois ou eu vou ter uma posição muito grande neles no composto também? Da mesma forma que parte dessa modelagem a gente tem que tirar um pouco de ruído ou usando um termo um pouco mais técnico, tirar o beta de mercado, principalmente na hora que a gente está tratando renda variável lá fora ou aqui, tem uma parte do resultado que é o mercado que dá. Naturalmente, você vai ser empurrado para um lado ou para o outro, mas a gente precisa tirar essa base do beta, a correlação de mercado para aí sim conseguir diferenciar os gestores. Isso é muito claro. E aí, depois, aproveitando dos gestores de renda variável aqui no Brasil, como você classifica os estilos dele, tirando o Ibovespa, tirando o mercado. Porque no final do dia, às vezes, você faz uma carteira onde no número, na quantidade de gestores, você acha que está diversificando, mas na prática não está. E aí, você consegue ver, justamente por estilo de gestão, acho que isso ficou muito claro, por exemplo, na renda variável nos últimos anos. Olhando o Brasil, um investidor que tinha ali uma quantidade de fundos, quando a gente explode as carteiras, tinha uma concentração grande em determinadas empresas. Na renda variável, acho que tem um desafio adicional nessa análise, porque uma parte do movimento é do beta do mercado. Então, diferente de multimercado, como eu comentei, que é uma classe de puro alfa, pelo menos deveria ser na sua concepção, em renda variável, o beta do mercado, ele responde para uma parte do retorno também. Então, a gente também tem maneiras de olhar, então, correlação vale menos nesse caso, mas a gente consegue expurgar isso e identificar que tipo de gestor tem cada estilo também em renda variável. Bom, eu acho que vocês, acho que a gente explorou aqui bem a parte de construção de portfólio, como que a gente consegue consolidar a carteira como um todo usando diferentes classes de ativo. Agora, gostaria de saber como é que vocês fazem o monitoramento desses gestores e o que seria o potencial trigger para vocês desinvestirem de algum gestor? Bom, de novo, como eu comentei, essas gestoras são empresas, são organismos vivos que têm o seu dinamismo e elas mudam ao longo do tempo. Então, não é porque a gente aprovou uma casa, aprovou um produto que esse produto está automaticamente aprovado dali para sempre. Então, tem um processo de monitoramento que a gente faz com determinada periodicidade, dependendo um pouco do produto e da classe de ativo, onde a gente primeiro verifica se o gestor está cumprindo o mandato. E é isso que, quando a gente fala de alocação, acho que tem vários riscos aqui, tem um monte de casca de banana que a gente tem que evitar ao longo do tempo. O primeiro é o desvio do estilo do gestor, o style drift. Então, a gente faz um monitoramento para, de fato, certificar que o gestor está cumprindo aquilo que ele disse que ia fazer quando a gente fez a diligência inicial. Se o gestor está ganhando dinheiro ou não está ganhando dinheiro, está com a cabeça certa, a cabeça ruim, é óbvio que a gente vai olhar isso quando a gente for olhar a parte quantitativa, mas quando a gente faz o processo de monitoramento é muito para saber se, de fato, o produto está sendo entregue como a gente imaginava. Então, só fazendo um parênteses nesse ponto, não é só quando o gestor perde e a gente vai identificar se ele perdeu fazendo o que a gente esperava ou que ele estivesse operando, mas sim também quando a gente vê resultados positivos que, se eventualmente veio de alguma coisa que a gente não esperava que estivesse no mandato, é um desvio. Excelente ponto. Então, isso acho que é um ponto importante também, não só a má performance é um trigger de observação como qualquer momento de performance. A gente espera que um gestor foi operar, ele estava focado no mercado europeu lá fora e ganhou dinheiro operando um mercado asiático, por exemplo. fugiu do mandato. Ok, ganhou dinheiro, mas, por exemplo, é um trigger para a gente olhar com mais cautela. Ou um gestor fundamentalista de ações que ganhou dinheiro com taxa de juros ou com câmbio. Então, excelente ponto. Então, a gente tem que olhar isso para os dois lados. Então, existe um processo de monitoramento. Uma parte a gente faz muito dentro de casa mesmo e uma parte em loco, verificando as gestoras como é que está o crescimento, como é que está a qualidade do passivo, se o crescimento do número de clientes, do número de volume sobre gestão está condizente com a estratégia ou não. Então, é como eu falei no começo, as empresas vão evoluindo. Então, por mais que a cota esteja estampada lá o histórico, a empresa por trás, que é uma coisa que a cota não vai mostrar, não vai estar na lâmina, ela pode ter mudado muito ao longo do tempo. Então, tem um processo de monitoramento por trás e, obviamente, te presta a conta para os nossos clientes. Eu gosto de pensar que, quando a gente faz essa alocação dos gestores, é um recurso que o cliente nos delegou, ele nos contratou, contratou o BTG Pactual e a gente está selecionando os gestores. Então, a gente tem que ter um olhar muito de risco, de compliance, para saber se está sendo feito tudo como foi prometido lá atrás. E, só voltando a um ponto, acho que, e aí, de olhar a experiência que a gente tem visto ao longo dos anos em portfólio do cliente, uma coisa que chama muito a atenção, a gente olhar, é quase um survivorship bias, um viés de sobrevivência dentro dos portfólios. Você olha aquela carteira do cliente, ele te apresenta, você fala, pô, só tem fundo performando bem aqui. E aí, na hora que você vai estudar a performance da carteira consolidada do cliente, foi horrível. Porque foi olhando a performance daquela determinada janela, ficou incomodado, foi resgatando, resgatando, e ele só tem aqueles cinco fundos que sobraram ali que performaram bem na última janela. Então, assim, esse, é óbvio que performance é um critério a ser observado, mas, você selecionar sobre performance, você corre um risco que eu diria quase que é objetivo de ter um resultado muito ruim da sua carteira consolidada e acabar com nomes que estão bons naquele momento. Então, isso acho que é um viés que a gente vê muito recorrente na carteira dos clientes e a gente é humano também. Então, a gente também acaba sendo impactado por isso ao longo do tempo e a gente tem que ter uma disciplina enorme de também não sofrer com aquele viés nosso de falar, putz, esse daqui está me incomodando, mas eu sei que vai agregar ao longo do tempo, eu vou segurar, vou manter. Outro ponto que a gente falou de critério de revisão ao cliente, o fundo foi mal numa determinada janela e o que aconteceu ali? Ele errou? Putz, mas a performance foi muito pior do que a gente esperaria no momento que aquele gestor erra. Ele identificou o que causou? Ele já agiu sobre aquilo? Pô, ok, no momento a gente dá uma chance nova e observar numa próxima janela. Pode custar muito caro a gente reagir de forma antecipada. Então, em alguns momentos também passa nessa avaliação qualitativa de o que está acontecendo com a vida pessoal do gestor, principalmente naqueles fundos que tem um risco, um keyman risk, um risco de uma pessoa tomadora de decisão, é importante a gente também observar o que está acontecendo. Aquilo pode ser um trigger em algum momento também para revisar o portfólio. E um último ponto, voltando lá atrás, estou olhando o que você falou de asset allocation. Por mais que alguns clientes nos contratem para olhar uma classe de ativo, praticamente todos estão num contexto de portfólio. e a gente viu, acho que foi quase uma aula em alguns momentos, 2022, 2023, onde, tanto lá fora quanto aqui, em 2022, a gente viveu um ano muito difícil para as classes direcionais de risco, seja a renda fixa, seja a renda variável, e, de novo, lá fora e aqui foi um negócio muito parecido, e os gestores mais livres conseguiram gerar excesso de retorno. os multimercados, os fundos estruturados foram muito bem como um todo no primeiro semestre de 2022. Em 2023, a gente teve o oposto. Aquela caixinha de retorno absoluto, de estruturado, performou, na média, mal, e os ativos de risco relacionados de mercado, a bolsa, as bolsas, a renda fixa, trouxeram valor. Então, acho que sempre, mesmo que a gente tenha focado em uma caixa, a gente sugere sempre para o cliente vá para cima e olhe o consolidado dele. Isso, acho que o grande charme da alocação em classes de ativos, como que elas se comportam. A gente não espera que tudo performe em todo momento. E, só abusando do tempo aqui, falando mais, acho que duas experiências do ano passado, uma é concentração, que a gente vê que é um erro, você elege, aquele é o grande gestor ou aquele e faz uma concentração muito alta em um determinado nome, isso pode pesar muito no teu portfólio ao longo do tempo. Então, a diversificação é super importante. E outra, acho que a disciplina de estar sempre alocado aqui novembro e dezembro, e aí olhando para o Asset Allocation, deu mais uma aula para a gente de que o ano se resumiu a um mês, o mês de novembro. Dezembro, janeiro devolveu, mas é só para a gente também usar um pouquinho dessas experiências recentes para tentar reforçar alguns temas na cabeça do investidor e no nosso próprio estômago. Eu acho que nesse ponto, a gente já está se distanciando um pouco da sua pergunta, mas nesse ponto em relação à performance recente, o que é interessante, acho que conforme a indústria, principalmente em multimercados, ela vai evoluindo, eu acho que a gente vai começar a olhar um pouco mais agrupar, assim, desagrupado por essas subclasses que a gente olha. Então, por exemplo, o ano passado não foi um bom ano para a indústria de multimercados, mas quando a gente olha para... Existe uma dispersão muito grande entre os melhores e os piores do ano passado. 2022 foi um ano muito bom para a indústria também, o contrário, e também existiu uma dispersão muito grande. A gente fez uma conta, a gente tem um peer group interno, é o primeiro quartil de multimercados. No ano passado, a média do primeiro quartil bateu o CDI, a média da indústria de fundos foi abaixo e a média do último quartil foi muito ruim o resultado, ou seja, mostrou uma dispersão enorme. Então, eu acho que a gente ainda tem um pouco o viés de olhar a classe como um todo e falar, olha, a média de multimercados foi tanto, mas conforme vai existindo dispersão, o trabalho da análise fica ainda mais importante. Eu falei de multimercados, mas em renda variável também foi muito parecido. a dispersão entre o primeiro quartil e o último quartil foi enorme. E acho que conforme a indústria vai evoluindo e vai aumentando a opção, a probabilidade de isso acontecer só aumenta. E a gente está chegando perto aqui do nosso limite e até aproveitando o gancho que você deu aqui da performance dos fundos no ano passado, eu acho que a gente foi muito impactado pelo cenário lá fora, pelo cenário externo. E como o Mazer falou, a gente tem uma estrutura de portfolio solutions no exterior e aí eu gostaria que vocês falassem também um pouco mais de como que é essa interação da gestão aqui no Brasil com a gestão que a gente tem no exterior. Como eu falei, é um time único. Acho que a equipe de portfolio solutions como um todo é totalmente integrada, apesar de a gente ter uma natural distribuição geográfica, principalmente do time internacional, entre São Paulo, Miami, Lisboa e Luxemburgo, mas a nossa troca tanto nas experiências entre o mercado, a gente tem que ser humilde e olhar para o mercado internacional, está há alguns anos luz da onde a gente está aqui no Brasil. As dificuldades lá são até diferentes da nossa, apesar de na renda variável a gente ter visto a gestão ativa ter sofrido muito, tanto lá quanto aqui nessa janela de 21 a 22, que acho que foi um pouco da correção de alguns exageros da pandemia, mas a troca é intensa, seja do ponto de vista macro, a gente tem uma equipe macro só para olhar os dois mercados, por mais que a gente tenha economistas dentro da equipe do João focados em mercados distintos, mas a troca é o tempo todo. Os gestores brasileiros estão cada vez mais internacionalizados, o foco ontem do painel macro em política monetária americana, em China, o tema de Brasil foi até mínimo dentro da discussão, os gestores de ações no Brasil também mais internacionalizados, então essa troca eu acho que ela agrega muito e da gente entender que na hora que a gente está selecionando aqui no Brasil é um subgrupo grande, é um subgrupo, desculpa, pequeno dentro do mundo e que é empurrado para um lado ou para o outro do que está acontecendo lá fora, então, assim, até fisicamente eu e o Marcelo Santucci a gente senta um do lado do outro, assim, não é que sim, tem um time internacional e um time brasileiro, é uma coisa só onde a gente está discutindo e obviamente tem que ter focos distintos, tem muita de novo interação dos dois times, pegar no time de líquidos internacionais, a gente tem o Marcelo Catayama que por muito tempo fez seleção de gestores brasileiros, um dos gestores do time internacional que é o Ricardo Costa, ele fez parte do nosso time de seleção de fundos Brasil, então, até pela dinâmica e evolução do time, essas coisas vão se cruzando ao longo do tempo, então, eu falei, eu acho que é uma interação natural nossa, não forçada e que tem agregado valor nas discussões. Bom, gostaria de agradecer ao José Tolipan, Rafael Mazia, agora o nosso próximo painel vai ser sobre a evolução da indústria financeira brasileira, continuem com a gente, muito obrigado. aplausos. aplausos. Legenda Adriana Zanotto